Música Diretamente da AgroBrasília, o portal AgroLink recebe agora Celso Jaloto, da Luz de São João. Ele vai nos falar um pouco sobre o trabalho que está sendo apresentado aqui durante o evento e também fazer o anúncio do leilão que ocorrerá no penúltimo dia da feira. Tudo bem Celso? Tudo bem, é uma satisfação nossa estar na feira mais uma vez. O ano passado estivemos só que de forma presencial, mas só sem estande, sem animais. E hoje estamos com os animais da raça Brafor aqui na feira, no nosso estande também. Quando eu digo nosso, eu me refiro ao estande da Fazenda Sucupira, que faz parte de um projeto que foi idealizado pela Agropecuária Santa Ana, de Uruguaiana, e pela Estância Luz de São João, de São Gabriel, ambas do Rio Grande do Sul, juntamente com os nossos amigos da família Sensi, da Fazenda Sucupira, que fica na região de Arinos, Minas Gerais. Isso foi em 2013, organizamos um projeto cuja finalidade era trazermos do Rio Grande do Sul a raça Brafor, vindo de lá animais ao pé, animais vivos, em torno de um ano, mais ou menos, um ano e meio, foi quando eles vieram pela primeira vez em 2013. Paralelo a esses animais, também foi enviado para cá embriões da raça Brafor e implantados nesta fazenda dos amigos lá da Fazenda Sucupira. Então hoje, passados esses quase três anos, podemos dizer que a raça Brafor se adaptou perfeitamente ao clima, vegetação, topografia daqui da região, tanto que no nosso estande nós temos dois animais já adultos, perfeitamente adaptados, e os outros animais nascidos aqui, que estão ali para todos observarem, que realmente é uma raça que, além da sua rusticidade, perfeitamente adaptados aqui nesta região, ela também traz dentro da sua carcaça toda uma qualidade da raça Erifor, que é uma raça britânica da qual deu origem à raça Brafor. Então era isso, nós estamos muito satisfeitos, muito contentes de que o projeto tenha andado muito bem.